salve salve rapaziada aqui vou fazer a dg da biblioteca para drop a armadura já fiz uma vez essa segunda vez que estou indo com a mesma pt aí eu vou dar uma gravada com essa pt aqui pra ver pra mostrar como é que ela é pra quem nunca fez é bem fácil basicamente precisa de um bom dps e vambora vamo embora vambora e 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 primeiro boys easy segundo boys também é easy mais difícil é o último mas também é fácil é o difícil dos três é o mais difícil dos três mas ele não é difícil de fazer é fácil é o mais chatinho de fazer na real oi oi quase morto Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.